Salve, batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E galerinha, hoje o vídeo é diferente. Eu tô trazendo aqui umas dicas pra você melhorar a sua gameplay, beleza, galera? Eu tenho percebido bastante nas ranqueadas algumas falhas da galera e vou tentar trazer aqui nesse vídeo pra ajudar a galera a melhorar, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá! Só não esquece de dar aquela conferida se você já é inscrito no canal e deixa seu likezão, beleza? Vamos lá, galerinha! Vamos falar aqui, tá? Sobre o modo prática, beleza, galera? É importante que vocês conheçam o herói que vocês estão usando e até quem não vai usar o herói, conheça ele ainda assim, tá? Você vai tocar aqui na sua tela, em cima desse mapinha aqui, onde tá escrito o ranque, beleza? Apertou aqui, você vai cair nessa tela, tem aqui, ó, campo de treinamento. Aqui você consegue entrar no modo prática, que ele tinha mudado de lugar, Escolher algum herói aqui, no caso, eu vou pegar a Fanny Deixa eu botar a Fanny aqui E agora eu escolhi, confirmei, eu posso escolher aqui também, galera, contra qual herói eu vou estar jogando, beleza? Eu vou deixar aqui um Hayabusa E vamos confirmar Você vai conhecer o herói que você quer usar, você vai conhecer o herói que você vai jogar contra, você vai aprender sobre itens, sobre tudo, beleza? Tem aqui no cantinho, ó, esse alvo aqui com um dardo desenhado, se você apertar aqui, você consegue subir nível, colocar no nível máximo, você consegue adicionar ouro, que é pra fechar a build mais rápido e ficar testando o build, tá? Pode deixar sem tempo de recarga, no modo deus aqui, você pode fazer de tudo, beleza? Inclusive no herói inimigo também, você tem como adicionar ouro, colocar no nível máximo E uma das funcionalidades bacanas aqui, tá, galera? É que quando eu marquei aqui sem tempo de recarga e no modo deus, beleza? Ó, eu tô upando todas as habilidades aqui e eu consigo usar aqui, ó, livremente, sem ter nenhum consumo, beleza, galera? Tá aqui, ó, não tô nem prestando atenção nas cordas, é só pra mostrar Então, se você quer praticar com algum herói, mano, é aqui que você vai conseguir, tá bom? O mais importante, tá bom, gente? Eu vou mostrar aqui, ó, você consegue tá colocando uns botzinhos de patrulha Que são botzinhos que vão ficar simplesmente andando, tá? E aí você consegue ficar aqui jogando contra eles E você também consegue colocar um bot de dano Pra quando você quer testar alguma build, alguma coisa do tipo Pra saber quanto de dano por segundo você dá aqui, ó Vai aparecendo em cima dessa caixinha Esse modo, ele tá livre pra todo mundo, tá, galera? Então, conheça bem o seu herói Pega, vem pra esse modo, estuda bastante do seu herói, beleza? A segunda dica aqui, tá, galera? É sempre você tá medindo as vantagens, tá? Quando você aperta aqui em cima no placar Aparece o seu frag, aparece o quanto de farm você tem Quanto de farm o inimigo tem É bom, tá, galera? Sempre ficar olhando isso, não tirar o olho disso Porque vamos supor que você tomou um gank e morreu, beleza? Agora o inimigo tem vantagem em cima de você Você tem que ficar olhando quais são os itens que ele tem Você tem que ficar olhando quanto de farm você e ele tem Porque se ele tem vantagem, galera Qual é a chance que você tem de perder na troca com ele? Aqui no caso, claro, eu adicionei dinheiro aqui no jogo e tal Então eu tô com muita vantagem Mas vamos supor que eu tenho 3, 4k de farm Contra o Real Busa com 6k de farm É praticamente um item de vantagem Então qual é a minha chance de trocar com ele numa lane e ganhar? É zero, galera É zero Não vou conseguir trocar com um cara desses Então não adianta avançar sozinho Não adianta tentar ir pra trocação Porque você só vai estar entregando mais vantagem pra ele Beleza? Aproveitando que a gente já tá falando de itens Aqui, tá galera? Nesse modo aqui você consegue apertar aqui Abrir a loja E ler item por item, beleza? Isso é muito importante Que vocês leiam os itens Saber o que principalmente cada passiva faz Tranquilo? Até pra saber calterar Vamos supor que o inimigo tá na sua lane Ele tá fazendo roubo de vida Você vai lá Você sabe que ele tá fazendo roubo de vida E você sabe qual é o item que vai calterar isso Você vai fazer o corta cura, beleza? Seja o corta cura mágico Corta cura físico, defesa Não importa Mas você vai estar calterando o item Então é importante que leiam todos os itens Tá tranquilo? A terceira parte aqui, galerinha E não menos a importante Aliás, se não for a mais importante Tá, galera? É você saber a sinergia dos heróis Qual herói caltera o herói que você tá jogando E ó, eu não jogo de Fanny Mas eu já sei o que a Fanny faz Eu já sei o que a Fanny é capaz Eu posso, ó, meter um bait aqui e voltar Eu sei o quanto de dano que isso aqui vai dar, tá, galera? Então assim, eu conheço como é jogar contra uma Fanny Só de vir aqui e testar ela no modo prática Porque eu já sei o que a 1 dela faz Eu já sei o que a ult, o que a 2 O que tudo faz, tranquilo? Então é importante que vocês conheçam sobre os heróis Até porque, vamos supor Eu tô de Zilong contra uma Ruby Eu sei que se eu avançar pra Ruby Ela vai usar 2 dela Vai girar E vai me parar Eu não vou conseguir combar Não vou ter um combo certo Vamos supor que o de Harley O Tainal Ruby Eu deixei o Tainal Ruby E fui usar minha carta Ela girou, ela cancelou minha carta Acabou com o meu combo Eu não vou conseguir destacar a carta pra dar dano E vocês sabem Eu não jogo muito de Harley Mas pode entrar aqui no modo prática Lê o que o herói faz bonitinho Que se você cair contra Você vai saber jogar, beleza? Bom, vamos lá, galerinha Agora a gente vai falar de uma parada importantíssima Que é o mapa, beleza? Galera, não para de olhar o mapa o tempo inteiro Esse carinha daqui, ó Ele é seu amigo Ele é muito mais amigo do que qualquer um no time, tranquilo É olhando pra ele o tempo inteiro Que você vai conseguir prever, gank Você vai saber qual é a rotação Até mesmo saber a hora de frisar a sua lane, tá bom? Ó, vou explicar aqui pra você, ó Vamos supor que o inimigo apareceu aqui, ó Na parte de cima, tá? Ele tá lá fazendo o head dele Você sabe que a turtle é lá em cima Então qual é a chance de você tomar o gank aqui? Praticamente nula, tá, galera? Porque ele vai terminar o head Ele vai querer brigar por aquele objetivo Então, sabendo disso, eu já fiz essa leitura de mapa O que que eu posso estar fazendo aqui, ó? Eu não tô tomando pressão na lane, tá? Lane tá aqui de igual pra igual Farma, farma, farma Eu vou esperar a próxima wavezinha chegar, ó Vou vir aqui atrás Vou fazer um proxy, tá? Eu vou segurar a wave aqui Porque segurando a wave aqui Eu impeço o inimigo de avançar Ele vai ter que avançar e puxar a lane aqui rapidinho Ele não vai querer vir atrás de mim Saindo daqui, ó Eu consigo chegar aqui no mid Tranquilão, tá, galera? Deixa eu só colar aqui, ó Eu chego no mid Eu farmo o mid Enquanto o meu time briga lá no top e tal Até impeço que o inimigo suba Pra ajudar o time dele, tá? Então é importante pra caramba Tá olhando o mapa Vamos supor aqui, ó Que se o time brigou na gotinha E a gotinha tá aqui O inimigo com certeza vai vir pro buff dele Vai vir pra esse blue aqui, tá bom, galera? Então fica safe O próximo gank pode ser em você Inclusive se você tá na lane da turtle Você precisa olhar o mapa o tempo inteiro Porque pode ser que você tome o próximo gank É quase certo, tá, galera? E olha, pra quem não sabe Eu acho difícil alguém que não saiba disso Mas se você não sabe Se você arrastar o mapa aqui, ó E o inimigo tiver no blue Você consegue ouvir o inimigo fazendo blue, tá? Então aonde você arrastar o mapa aqui, ó Você vai conseguir ouvir onde o seu inimigo tá E prever o próximo movimento dele, beleza? Mais uma dica aqui, tá, galera? Quando você estiver saindo de uma lane pra ir pra outra Pra passar pelo mid Cara, imagina que tem uma linha imaginária passando aqui, ó O lado de lá é do inimigo Esse lado é o seu Galera, evita passar por esse lado daqui, tá bom? Você não sabe se o inimigo vai tá nessa moita Vai tá nessa moita E você passando por aqui desavisado Você pode morrer Pode custar caro, beleza? Então passa por onde o seu time tem mapa Que é isso aqui, ó Você vai passar por aqui, ó Tranquilo? Você não vai dar esse mole de passar por aqui E entregar um aqui pro inimigo, beleza? A próxima parte aqui, tá, galera? É o seguinte A alertas Presta sempre a atenção nos alertas, tá bom, galera? E principalmente usa os alertas Se você tá na lane, galera Eu gosto muito de deixar isso aqui pronto, ó Eu fico nessa tela Se você tá na lane, o inimigo saiu O primordial é acompanhar Mas se não dá pra acompanhar, ó O inimigo desapareceu Eu já tô avisando, tá, galera? E se a galera tiver malandrinha lá nas outras lanes Eles vão ver o alerta E já vão ficar com cuidado, tranquilo, galera E eu consigo Tem duas formas, tá, galera? De tá pingando aqui no mapa Pra avisar que o inimigo desapareceu Ou pra galera tomar o alerta Ó Vamos supor que eu quero pingar lá no head do inimigo Eu posso tá telando aqui E simplesmente só apertar, tá, galera? Que o alerta vai sair lá Ou eu posso tá arrastando Pra aquela parte do mapa, ó Vou arrastar aqui, ó Abri o mapa É só eu tá arrastando, beleza? Então assim, galera Usem pra caramba os alertas, galera Ó Vou botar aqui que eu preciso de ajuda Aqui no mid, tá, galera? Aqui, ó Reúnam-se Pra galera começar a brigar aqui no mid comigo, tá? Então Mandei o alertinha Quem tiver por aqui já pode passar, entendeu? E me ajudar aqui na lane É importante pra caramba Usar os alertas, tá, galera? Então Usa isso, galera Entra no modo prática Treina bastante Lê bastante Todos os itens do jogo E eu tenho certeza absoluta Que a sua gameplay Vai melhorar E muito E ao invés de comentar Que tá caindo muito troll Na sua ranqueada Eu tenho certeza que você vai vir comentar Que você tá ganhando Muito jogo, beleza? E se você ficou até o final, galerinha Esqueci o que eu ia falar E se você ficou até o final, galerinha Não esquece de deixar o seu likezão brabo E confere aí se você já é inscrito, galera Deixa nos comentários o que vocês acham desse tipo de vídeo Que é pra eu poder trazer mais tranquilo E olha só Eu tenho certeza de uma coisa Eu tô deixando um vídeo aqui na direitinha ou na esquerda Eu não lembro onde ele tá E eu tenho certeza absoluta Que se essa galera tivesse usado Isso que eu expliquei agora no vídeo O jogo teria sido bem diferente, beleza? Então é só clicar e conferir Um beijo no coração E espero vocês lá no outro vídeo Então é só clicar e conferir Tchau.